Olá, eu sou Leandro Oliveira e esse é mais um vídeo que traz um pouco sobre música clássica para todos os gostos aqui para a internet brasileira. Eu queria... internet língua portuguesa de modo geral, né? Eu queria hoje trazer três dicas para quem aqui no YouTube quer vasculhar coisas de interesse sobre música clássica. São três documentários sobre três grandes pianistas que efetivamente vocês podem encontrar gratuitamente e que são não só grandes histórias sobre grandes artistas, mas grandes filmes mesmo. Grandes, interessantíssimos documentários. Um deles está disponível aqui com tradução, com legenda em português. Se chama O Enigma, de um grande diretor chamado Bruno Mozagnon sobre o maravilhoso, extraordinário, monumental pianista Zviatoslav Richter. Eu vou deixar o link dos três vídeos aqui, mas esse talvez seja o vídeo mais impressionante. Eu lembro que quando eu vi o documentário ainda na década de 90, fiquei completamente boquiaberto. Primeiro pela sensibilidade do Mozagnon, que é sempre um diretor que investigou a vida de muitos artistas, sobretudo de pianistas. Ele tem uma série de entrevistas legais com Glenn Gould também. Mas nesse documentário eu acho que ele encontra o ponto alto da sua filmografia. O Enigma, de Bruno Mozagnon sobre Zviatoslav Richter, um dos mais impressionantes pianistas da era soviética. Outro pianista russo, também documentado por um grande diretor, é Vladimir Horowitz. Um pianista nascido na Rússia Imperial ainda, ele nasce em 1906 ou 1903, enfim, ele nasce antes da Revolução. Ele eventualmente migra para os Estados Unidos e se torna um pianista americano nascido na Rússia. Mas, claro, toda a formação dele é russa, mas o Horowitz não é de escola nenhuma. O Horowitz é o Horowitz, vocês sabem bem. E os irmãos Mislas, Milos, eles fazem essa, escrevem Mislas, eles fazem alguns interessantérrimos documentários sobre o Richter, desculpem, sobre o Horowitz. E esse é talvez o mais impressionante, chama Horowitz O Último Romântico. A filmografia muito íntima da vida desse grande artista é pega de um jeito absolutamente única, por esses grandes diretores, são dois irmãos, Mislas, Mislas, Milos, não sei como falar. De qualquer modo, o filme está disponível gratuitamente também no YouTube, com legenda agora em alemão. O filme é falado em inglês e a legenda em alemão. Não é a coisa mais simples do mundo, mais acessível, mas para quem tem influência em inglês, enfim, tem muitas cenas íntimas, interessantíssimas e muito piano sendo tocado. E, claro, as intervenções que vêm em inglês sobre parte do material. O terceiro, e não menos importante, documentário sobre grandes pianistas, disponível gratuitamente aqui no YouTube, é um documentário sobre a grande, maravilhosa, monumental, eterna, Marta Argeridge. E um documentário feito pela sua filha, pela Estefani. E talvez por isso o documentário mais, eu acho que é o mais peculiar entre todos. Ele realmente parte de uma visão outra, aquela visão doméstica da Marta. E é um documentário, até certo ponto, raro. Ele não foi para, não chegou a ser distribuído em grandes DVDs, e uma distribuição certamente não muito comercialmente. Enfim, já é um documentário dessa era mais recente, em que as pessoas nem têm mais aparelho de DVD em casa. É o acesso mais difícil. E ele tem disponível, ele está disponível aqui no YouTube, com a legenda em espanhol. É muito legal. E junto dos outros, dá uma belíssima panorâmica do universo pianístico, e das neuroses, e dos ímpetos, dos interesses de grandes pianistas, que de algum modo povoam a nossa mente, os nossos ouvidos com essa grande música, que é do catálogo pianístico em música clássica. Então, está aí a dica para a semana. Elenquem os três, guardem direitinho, para que vocês possam assistir mais tarde. Documentário sobre Vyatroslav Hister, sobre Horowitz e sobre Marta Argrit. Os três disponíveis aqui no YouTube, gratuitamente, na íntegra, e que valem muito, muito a pena serem vistos. Isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.